Sonic pra colocar nos pés, gameplay de God of War vazada, mulher presa por usar katana contra a namorada do jogador de PUBG e muito mais. Tudo isso agora no resumo de final de semana do Central Point. Para os piratas aspirantes presentes, provável que a notícia seja de bom grado. Os que compraram o Xbox One X entre os dias 18 e 24 de março levarão de brinde uma cópia de Sea of Thieves. Inclusive, já comentamos que a Microsoft fez também um bando no console com o jogo e ainda mais um mês de Xbox Live Gold e de um Xbox Game Pass há um tempinho atrás. O único porém é que a promoção é válida somente nos Estados Unidos. Fica a dica se você estiver por lá ou tem um coleguinho ou familiar pra fazer a famosa encomenda. E afinal, gamer brasileiro sofre, viu? A Ubisoft vem tratando com muito carinho seu próximo grande lançamento. E ainda está poupando esforços com o marketing. Far Cry 5 ganhou mais um trailer naquela mesma linha de live action, com a perseguição de carro e também os lunáticos da cidade em um culto do Edensgate. Mostrando um pouquinho mais do tiozinho hipster, Joseph Seed e o seu relacionamento com seus seguidores. É pra atiçar a curiosidade de qualquer um. Quem aí está animado pra esse jogão, hein? Eu sei que eu tô. A South by Southwest 2018 rolou. E nela a SEGA já estava prometendo muita novidade do oriço mais amado dos games. Os anúncios foram o Sonic Mania Plus, que terá uma edição física definitiva com conteúdo inédito, incluindo também um slipcover holográfico. Capinha personalizada e estilizada e mais um artbook e ainda não tem uma data de especificação pro seu lançamento. O segundo anúncio é que Sonic irá ganhar uma animação dividida em episódios, sendo distribuída no YouTube. E ela terá a mesma vibe do trailer do Sonic Mania. Também teve um teaser misterioso, que mostra faróis e um logo escondido com um R em destaque, muito semelhante ao Sonic R, que saiu para o SEGA Satran. E por último, a SEGA, em conjunto com a Puma, lançará uma série de produtos da temática do personagem, tendo em destaque o Tênis Misterioso e Pixelado, mas será lançado em junho. Ufa, quem é fã de Sonic deve até ter perdido o ar de tanta novidade. Fãs do Bruxão, prepare-se para ter uma overdose de fofura. A Good Smile Company revelou que o tão querido Geraldão pagará uma versão em Android e o tão morrendo de tão fofo que é. Olha só, o anúncio oficial sairá em breve com suas características, preço e lançamento, que certamente vai doer na sua carteira. Eu não sei quanto vai ser, eu só sei que eu preciso de um agora. Para quem está na hype do careca espartano, é bom segurar a emoção. Um vídeo de cerca de 10 minutos de gameplay vazou de God of War e pegou muita gente de surpresa, viu? O vídeo mostra um pouco mais dos detalhes de movimentação, das batalhas de Kratos e do Super Emporiatreos, além de mostrar mais o tão misterioso Machado em ação. E para quem estiver falando sobre um downgrade, já deu para notar que o game continua bonito. Então, sem chorumelas. E aí, empolgados para encarnar o careca? Se lembra que a rede de Project Red está com ganas para inovar com Cyberpunk 2077? Pois bem, parece que a ambição foi tanta que chegará para a próxima geração. Mas calma, isso não significa que a atual vai ser deixada de lado. Teve uma palestra no evento Gaming Seminar, que rolou no mês passado, e lá a desenvolvedora afirmou que o novo título é o novo The Witcher 3, só que mais ambicioso. E essa ambição era justamente para levar à próxima geração. Com um slide que dizia ser ambientado em um mundo futurista mesclando ficção científica com cultura moderna, com visuais ricos, feias da vida real e construídos com tecnologia de gerações atuais e próximas. Não sei vocês, mas parece claramente uma confirmação de que teremos Cyberpunk 2077 para a próxima geração. Muita coisa bizarra acontece com o Gamers e dessa vez ocorreu justo no Battlegrounds. De acordo com a Kotaku, a polícia de Washington prendeu Barber e Emily Heavier, de 30 anos, por agredir o seu namorado com uma katana, alegando que o mesmo estaria atraindo e jogando muito PUBG. É mole. Alex Lovell afirma que quer ser pro-player e seria essa a razão de passar tanto tempo no jogo. Ele não teve ferimentos graves e teve auto no hospital. Emily já está frustrada por Alex não lhe dar atenção e pistolou quando viu que o namorado tinha o Tinder instalado e cabelos ruivos no ralo do banheiro. Deveriam fazer um teste psicotécnico para quem está afim de adquirir uma espada, porque... E eu, hein? Enfim, meu povo, para mais notícias bizarras do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia. Para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.